Gustavo Lima no Agronegócio 2, se for aí! Eu não me imaginava sem você Meu bem querer, amor pra sempre Os cabelos pretos me faz bem Quando não tem, fico doente Se você não existisse, iria te inventar A forma de um anjo mais me diria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero Você está sempre presente na memória Quero é ter que usar você Eu não me imaginava sem você Meu bem querer, amor pra sempre Os cabelos pretos me faz bem Quando não tem, fico doente Se você não existisse, iria te inventar Na forma de um anjo mais me diria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Você está sempre presente na memória Você está sempre presente na memória Você está sempre presente na memória Eu refiro você Eu refiro você Eu refiro você Eu refiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Eu refiro você Eu refiro você Eu refiro você Você está sempre presente na memória Eu refiro você Eu refiro você Você está sempre presente na memória Eu refiro você Eu refiro você Eu refiro você A CIDADE NO BRASIL